Estamos de volta com o programa da comunidade. Quero mandar um beijo para todos os cinegrafistas dessa redação. Nosso querido Maurício, nosso querido Carlinhos e ele, ele, o nocego Gato Júnior. 11 horas... Olha só, gente, vamos lá. Um centro de compras que oferece produtos diversos em um lugar deve fomentar a geração de emprego e renda aqui em Manaus, o que é ótimo, que a gente precisa aquecer a economia, principalmente nesse fim de ano, né? A inauguração foi na quarta-feira, na Zona Centro-Sul. Vamos acompanhar. São 14 empreendimentos entre lojas e quiosques, que devem gerar muitos postos de trabalho. Bom para a Juscelene, que estava desempregada há dois anos e meio. Agora ganhou carteira assinada com o cargo de vendedora. Eu fiquei muito feliz, porque no final do ano a gente está chegando e vem Natal e vem aquele período que a gente quer dar presente para os filhos, principalmente, início de ano com escola, material escolar. Então, graças a Deus, eu já vou passar o final de ano já mais aliviada. O novo empreendimento é na Zona Centro-Sul de Manaus. Os empresários instalados aqui já possuem investimentos em outros pontos da cidade e os consumidores podem encontrar em um único lugar produtos dos mais diversos, desde perfumes, acessórios e maquiagens, por exemplo. Esta importadora decidiu investir em mulheres que gostam mesmo é de se cuidar e vem ganhando mercado. Aqui é o paraíso das mulheres, nós temos todas as linhas mais econômicas, as médias, todas as linhas que as mulheres gostam de maquiagem e as novas tendências do mercado, os últimos lançamentos, nós somos pioneiros em trazer sempre os últimos lançamentos de maquiagem para as mulheres de Manaus. Já esta ótica, que em apenas um ano e meio inaugurou a terceira loja em Manaus, investe nas promoções para chamar clientes. Todos os produtos estão com promoções e o cliente sempre pode vir e comprar mais barato, escolher aquele modelo que mais lhe agrada. E sábado fazer exame de vista? Isso, sábado também estaremos fazendo exame de vista e você já fez o seu pacote de armação e lente. O Centro de Compras é uma aposta dos empresários para driblar a crise, fechar 2017 diferente do ano passado. Agora, ao invés de demissões, geração de emprego e renda. Deus! Estamos abrindo em vez de fechando. É assim que funciona o comércio. Graças a Deus, meu Deus do céu. Porque a gente não aguentava mais a crise, porque 2015 foi um terror. 2016 ainda pegou a rebarba de 2015 e 2017. Está querendo engrenar, está querendo engrenar, está querendo engrenar, mas acho que vai agora no fim de ano. Então a gente espera aí que o comércio realmente seja aquecido e como é bom a gente ver essa palavra na boca de quem estava desempregado. Alívio! É isso que emprego significa. Alívio! E você viu aí na inauguração do Vieira Alves Mall, né? Várias lojas que vão atender a moda, que vão fazer com que a mulherada se sinta mais segura. E uma dessas lojas está hoje no nosso quadro! Agora, Tô Chique! Olha só quem está chique aqui. Vem cá, vem cá, Chique. Oh, Chique! Chique, eu vim com um brinco hoje. Mostra meu brinco. Eu vim com um brinco hoje combinando com a camisa dele. Não sei se vocês... A gente combinou, liguei pra ele e falei... Olha aí, ó. Jean, qual vai ser a cor da tua camisa? Verde esmeralda. Ele disse verde esmeralda. E eu vim com essa pata. Esse sapato é justamente pra ficar na minha altura? Exato, porque eu não aguento mais você vim com essa altura toda na minha direção, essa magreza toda e esse esvelto toda. Não aguento. Então estamos padrões agora, né? Estamos, essa camisa tá bonita. Ai, que bom, dá. Pode, João. Quero até mandar um beijo pro Márcio, pra nós assistindo. Faça disso também? Também dá pode disso. Que show! Muito chique esse homem. Vamos lá falar de óculos hoje! Vamos lá, pra gente falar com a Ana Paula aqui. Oi, Ana Paula! Olá! Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Já é boa tarde, gente? Quase, hein? Meio dia, quase meio dia. Um minutinho. Quase da boa tarde. Não tem problema não. Tudo bom, Ana Paula? Tudo ótimo, graças a Deus. A gente vai falar da Yeshua, tá? Yeshua, não é Yeshua. É Yeshua, porque Yeshua é hebraico, a gente... A portuguesa é o nome, né? E fala Yeshua. Yeshua que é uma das lojas mais modernas que tem de óculos na cidade de Manaus, que a cada dia cresce, trazendo novidade, trazendo lançamento no mundo de óculos, tá, gente? E hoje a Paula trouxe aqui um acervo lindíssimo, um modelo de lindíssimo aqui pra gente. Agora a gente tem uma... Como é o nome da primeira modelo? A Kézia. Kézia, linda a Kézia. Adorei esse cabelo, viu, Kézia? Vamos pedir pra Kézia entrar, que a Kézia tá com um óculos assim. Vem, Kézia! Vem com tudo! Devagar, Kézia! Vem! Só no pouso! Arregaça com tudo, quebra tudo, chuta tudo. Segura um pouquinho pra Ana Paula poder explicar esse óculos. Ana Paula e o Jean explicarem esse óculos. Bom, que lindo! Essa é uma nova coleção, é a coleção de 2018. Ontem foi oficializada ela, é a coleção Yeshua, esse é um óculos vermelho espelhado. Ele serve tanto pra você dar um passeio em um banho, serve também agora que tá bem alta, usar durante o dia, né? São as lentes espelhadas, né? Isso! Até o telespectador, é até uma dica importante, o telespectador. Às vezes eles me perguntam, a lente escura, ela fica ideal pra você usar numa balada, usar numa noite? Hoje em dia a modernidade ela busca isso, então assim, não tem restrição, tá? Então essa lente tá lindíssima, amei esse óculos, parabéns! Esse óculos tá lindo. E a modelo também é linda. E aí, ó, a Kessia, olha só, olha o que eu falo pra essa mulher, olha esse rosto, a curva desse rosto. Linda! Achei ela muito parecida comigo, Jean. A idêntica. Pode ir, Kessia, vai trocar de óculos. Vem o próximo, nós temos óculos masculino também, ó, Michel, né? Michel Almeida. Michel te viés por aqui, né, Michel? Michel da casa. Michel já tem até um crachá. Michel tá com óculos masculino, como é que é esse óculos aí? Bom, esse óculos, ele é um modelo que ele é polarizado, ele também, todos tem proteção solar, é uma nova coleção da Yeshua também. Ele é de bambu, a lateral dele. Sim, eu percebi aqui. E ele é aquele modelo bem clássico, aquele modelo bem casual, dia a dia também, você pode usar pra ir pra um banho, essas coisas ficam aí. Homem rústico, porque às vezes o homem, Márcia, ele tem aquela preocupação, né, de não usar. Hoje o homem se modernizou, mas ainda tem aquele homem que não gosta de usar nada tão moderno, que se atualiza na moda. Corre no óculos, né? Isso, e esse é um detalhe bem lindo pela lateral, que me chamou bastante atenção, tá linda. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidamente. A gente percebe que nesse óculos que o Michel tá usando, tá quase cobrindo a sobrancelha. Pode usar um óculos assim que cobre a sobrancelha ou tem que ter alguns... A gente tem que ficar atento a alguns detalhes quando a gente escolhe o óculos? Não. Pode sim usar, mas nós temos também que ficar atento em alguns detalhes. A questão de rosto, formato. O óculos quadrado, que no caso é esse que ele tá usando, ele é ideal. Por conta de quê? Principalmente pra quem tem o rosto mais redondinho, ele disfaça, tira o foco. Quebra. Quebra aqui esse foco das bochechinhas, assim, mais cheias. E ele tem aquele modelo maravilhoso. Muito show. Pode ir, mas Michel, lá vem a próxima modelo, minha gente. A linda Maísa Queiroz. Maísa Queiroz, Maísa. Vai devagar, mana, pelo amor de Deus. Também não precisa acabar com o tubo desse jeito, né? Maísa, olha ali na câmera 3, Maísa. Esse óculos da Maísa é um must heaven, né? É tipo, cheguei com tudo. Cheguei chegando, né? Como diz lá e tal. Me explica esse óculos. Esse óculos da Maísa é um óculos que é um dos mais pedidos. Por conta de quê? Esse estilo gatinho, ele tira o foco, ele dá o foco ao nosso olhar, levanta o nosso olhar. E é um modelo que tem arrasado mesmo. Ele tem tipo um estilo meio gatinho, né? Com essas pontinhas laterais, linda, uma mulher gato, né? Esse primeiro da coleção é sua. Vai bem com todos os gostos? O estilo gatinho vai. Eu vejo hoje a mulherada usar muito esses modelos. Estão bem altas, né? Estão bem altas. E ele é grande, né? Eu acho, eu penso que óculos grande sempre é tão chique, né, Paula? Ele puxa também muito modelo clássico. Então, a gente já tiraram muito aquele clássico só acetato. Ele agora veio com tudo mesmo, aquele clássico bem. Mas também tem que ter o limite, né? A mulher também não pode exagerar tanto. Ela tem que tomar bastante cuidado, né? Com os óculos muito exagerados, né? Esse óculos tá lindíssimo. Esse óculos tá lindo. Adorei esse óculos. Eu achei um óculos fino, um óculos elegante. E é um elegante contemporâneo, né? Que a gente vê que ele é grandão, ele fica fino, fica refinado, mas fica dentro da moda. A cara da minha apresentadora, né? Aquela coisa chique, aquela coisa de mulher glamurosa. Ai, adoro, adorei todos. É capaz que eu ainda use óculos que não fica bem em mim, só porque eu gostei mesmo. Olha aí, ó. Vai, Maisa, obrigada. Lá vem a próxima, é a Nayane. Acaba com tudo, minha filha, acaba. Precisa a vontade, qual que é seu? Tá ótimo, tá? Esse óculos... Olha esse óculos. Esse óculos, quero falar desse óculos. Olha na câmera 3, Nay, por favor, que Nay já tá mais do que acostumada com isso aqui. Esse óculos vai pra balada? Sim. Esse óculos estão usando muito em balada. Não só essa lente transparente, como lente verde, azul, rosa. Tá bem alta mesmo. Que charme! Feito muito sucesso, realmente. Tô só te vendo fazendo biquinho aí, garota. Tô só te vendo fazendo biquinho. Fica um charme esse óculos. Agora, ele vai pro dia também, ele tem os fatores de proteção, é importante que se diga isso, que os fatores de proteção não são caracterizados, não ficam somente nos óculos com a lente muito escura. É importante falar isso, né, Paula? Todos eles têm proteção. Essas lentes transparentes, elas estão bem altas também, é questão que tá bem alta realmente, mas eles têm proteção sim, todos eles são originais. E vale a realça também que pode usar dia a dia mesmo. Olha, lembrando vocês que estão aí do outro lado, que por exemplo, eu tenho miopia. Como eu tenho miopia, sou meio cegueta, quase cega completa. Sério mesmo, Márcia? Seríssimo, 6 graus de miopia. Já fiz cirurgia, minha miopia voltou, enfim, né? Eu tenho um problema muito grande com escuridão, que eu sempre acho que a minha visão vai diminuir mais ainda. Então eu não costumo usar um óculos pretão. Eu gosto de um óculos degradê, um óculos que proteja, mas que seja claro. Eu gostei muito desse óculos da Naya, a gente tava experimentando ali, né, porque é óbvio que a gente vai ter que experimentar, né, antes de começar o programa. E ele é bom pra quem tem, assim, essa dificuldade de visão e que não quer o óculos muito escuro. Dá uma facilidade na visão, né? Sim. Ele é muito bom realmente pra quem tem miopia, principalmente degradê, é o que nós mais indicamos, degradê. Essas lentes bem transparentes, porque ele realmente, tem clientes que não usam óculos, por conta de que tem uma miopia bem avançada. Mas hoje, a Yashu já trouxe essa nova conexão, né? Agora eu vou fazer uma coisinha aqui, entendeu? Deixa eu só escolher uma aqui. Olha, tem rosa também, tá, gente? Deixa eu escolher uma aqui, Márcia, pra ver se é o teu gosto, entendeu? Vou escolher o meu gosto, tá? Vai escolher um pra ti, vai escolher um pra mim, é? Não, vou escolher um pra você usar. Vamos, vamos, vou nesse daqui. Aí você vai colocar agora. Eu vou poder desfilar lá na frente? Claro, entendeu? Vamos ver se é o que, gente. E aí tu vai me dizer se eu acertei ou não no teu gosto. Só porque ele é enorme. Agora, dá um foco na câmera. Relembrando os velhos tempos de modelo, tá, gente? Que a Márcia, você não conhece a história dessa mulher, viu? Peraí que eu vou esconder etiqueta aqui. Fica aí, né? Pra tu poder me dar um pouco dessa beleza também. A Márcia já explorou muito, gente, as passarelas da cidade de Manaus, do Amazonas. Bota de moeda. Essa mulher já se focou muito na nossa mídia. Foram só as passarelas que eu explorei, viu, minha gente? Foram só as passarelas que eu explorei mesmo. Não explorei mais nada, não. Olha aí. Olha o close da bonita. Olha a Márcia, ficou muito lindo, Márcia. Eu adorei. Tu viu como eu acertei? Nossa. Tá linda. Mas aí, tu gostou? Eu gostei muito. Então eu acertei. Acertou, porque você acerta, você conhece minha cara. Então tá ótimo. Você conhece minha cara. Deixa eu só experimentar rapidamente aqui. Isso quer dizer que esse aqui é meu? Trouxe um exclusivo pra você também. Olha, que legal. Então tu já pode pegar pra ela experimentar. E a pessoa ainda dá facada na outra. Deixa eu botar esse rosa aqui, que eu acho. Olha só, gente. Esse rosa, você vê tudo cor de rosa, todo apaixonado. Isso aqui é pra quem tem muito amor no coração e vê tudo rosa, né? E aí você coloca esse óculos e fica assim, apaixonada. Também gostei. É um óculos que não é muito escuro. Traz um conforto visual e tem as proteções, né? Tem nome essa lente assim? É uma lente... Essa lente, ela é chamada de lente transparente mesmo. Aí tem lentes polarizadas também. E as de vidro. E as de vidro. O interessante é esse, Márcia, que as óculos que eu já achou, elas têm essa preocupação. Eles buscam aquilo que tá atualmente na moda, o que pode se destacar. Então essa nova coleção, ontem eles tiveram o lançamento da nova loja lá no Viera Alves Mall. E assim, nossa, só óculos lindo. Mostra as imagens, por favor, da loja. Lindíssimos óculos. Que a gente vai trazer pra você aí, olha aí, ó. Essas são as lojas, fica lá no Viera Alves Mall. Fica ali na rua Rio Mar. 429. Um ambiente claro que destaca a peça. Né, Paula? Olha esse que lindo. Quais são os óculos que ficam melhor, que ficam melhores em mim? Eu tenho um rosto grande. O Ivan Nascimento é que diz que eu sou caruda, né? Eu tenho uma cara grande. Vamos ver agora. Ela disse que trouxe um presente pra te dar, não é isso? Vamos ver se ela... Se eles acertaram. Vamos ver se a Paula... Se vai ficar legal na minha cara. Essa cara grande que eu tenho. Cara, cara, dente de cavalo, né? Essa coisa é ruim. Uau! Bagaceira, viu, Nilza? Pera aí, Nilza. Jesus! Ficou bom? Pronto. Lindo! Todas as modelos disseram que tá lindo. Faltou tu, Késar. Vai, diz assim. Também trouxemos, né? Ficou lindo. É claro, um para o Jean. Maravilhoso. Olha, que legal. Já é mais um pra mim, que é doido da minha coleção. Tu vai procurar com esses óculos? Claro. Vem os modelos todos, fiquem bonitos aqui, lindos, por favor. Olha que lindo. Agora eu vou esperar o meu. Experimentar o meu. Esse do Jean... Olha esse close. Esse do Jean também é uma nova coleção. Ele é polarizado. E tem uma lateral assim, ó, que tira o foco do rosto do Jean, mas assim, redondinho. Olha ali, amor. Essa cara, essa palha. Já tive que... Olha, eles já se preocuparam todos os detalhes. Pera aí, que tá vindo a câmera. Esse estilozinho na lateral. Ele fica maravilhoso. Trouxe um freitinho baixo, que ele gosta muito de preto. Tá chegando a câmera aqui, ó. Chegou? Isso. Pegou aí? Pegou o Maurício aqui, ó. Olha de frente agora, amor. Sorri. Carão. Esclésicos. Ai, eu tô chique. Carão, isso é carão? Olha essa vieta aí, gente. Circula pelo Amazonas, Manaus todo. Por onde eu vou, o pessoal fala. E aí? Ai, eu tô chique. Agora eu tô chique. Paula, muito obrigada, Paula, por ter vindo hoje ao programa. Muito obrigada pelos óculos que você me deu. Nós te agradecemos. Obrigado pelo convite maravilhoso. Quero convidar você também a ir visitar a nossa nova loja, que fica lá no Vieira Alves Mall. Rua Rio Mar. Vai e confira nossas novidades. Sábado estaremos fazendo exame de vista gratuito. E tem o Instagram pra acompanhar os modelos do óculos? Arroba Oscar e Exua. Lá eles postam só os lançamentos, o casdivo e o modelo de lá do Instagram. Eu quero até mandar um beijo aqui pra tua mãe, mandar um beijo pro teu pai, que toda vez que eu vou lá de Vem, eu vou com mil carinhos. Muito obrigada sempre. E a Márcia, né? A Márcia agora tá convidada. Eles me pediram, Jean, traz a Márcia. Eu vou lá, mas com certeza eu vou lá e vou chegar lá com esse óculos. Chegar logo assim, ó. Cheguei. Pra fonte. Ei, tem sorteio de três óculos? Tá me dizendo agora? Pra quando? Eles trouxeram pra sotear. Nós vamos sortear. Ah, a gente vai organizar direito esse sorteio, que ninguém me disse nada, hein? Mas não é o meu não, né? Não, nem o meu. Nem o dele. Por favor. A gente vai pro intervalo rapidinho. Obrigada, Paula. Obrigada a todos vocês. Lindos que vieram aqui fazer pose com esses óculos lindos, viu? Os nossos queridos modelos. Jeanzinho, muito obrigada. Eu que agradeço, né? Dá um beijinho aqui pra você, maravilhosa. Olha o ambiente. É sempre uma honra, né, gente? Tá toda quinta-feira aqui com vocês ao vivo. Nesse programa que paralisa toda a Manaus. Esse óculos verde vai ficar legal, né, gente? Vamos. Dá um foco aqui, ó. Daqui a pouco a gente volta. Vamos pro intervalo assim com essa mulher se danadinha. Vamos, vamos, vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta, minha gente. Que eu gosto desse menino. Esse menino é legal. Esse menino é diferente. Vamos pro intervalo. Vai. Ai, eu tô chique. 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 Obrigado.